Tudo bem por aí? Espero que sim. A Apple acaba de liberar o iOS 18.1 Beta 4. Talvez alguém se lembre que no 18.1 até o Beta 3 estava disponível somente para o iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. Porém, agora a partir do Beta 4, olha, está disponível para todos os iPhones que instalaram o iOS 18 ou que são compatíveis com o iOS 18, que é o XS, XR e posteriores. Mas a grande pergunta é, vai estar disponível o Apple Intelligence para esses aparelhos também? Bem, creio eu que não, mas o que eu vou fazer? Eu vou instalar aqui no iPhone XR esta atualização e estarei fazendo vídeo no canal mostrando o que tem de novo no 18.1 Beta 4. Adeus, 17. 18.1 Beta 4. Vai ter vídeo mostrando as novidades, feedback de bateria e dentre outros. Então, vamos colocar o bichinho para atualizar e depois vai ter vídeo com as novidades. Nunca se esqueça que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Olha o tamanho da atualização, 6.22 GB. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.